O que a gente vai receber é o Diguinho. Leno Michael, o Nego do Borel. MC Nego do Borel. MC Nego do Borel. Aceitei o desafio do Thiago Carvalho, Nego Blue, Duduzinho e Rafaela. Agora eu tô desafiando Alexi Mendes, Vagni Mendes e Merenda. Sabe, a hashtag Dumb e Mendes. É só você fazer assim, que eu volto. Dia 7 de abril, não perca. DVD, MC Nego do Borel. Cheguei no conquistão. Deixa eu falar, vamos que vamos. Ô DJ, ô DJ, ô DJ, solta aí. Parabéns, Nego. Olha que em casa todo mundo é seu fã. Vem cá, amigo. O meu melhor amigo é seu fã. Aquele tramozinho que faz ela descer e subir. Amor, fica sozinho da caô. Tamo junto, Nego do Borel. Sucesso pra você, mano. É nóis que tá lá aqui. Tu conhece esse cara, que te pega de jeito, que fura teu bloqueio e te rasga no meio. É, é, é. Agora? É, é. Ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo. É, rapaziada, mulherada, convidando vocês, eu participando do DVD do Nego do Borel. Dia 7 de abril e 9 mils, que Rio de Janeiro, o bonde vai passar. Ah, não. Valeu, mano, o Gui e o Sampa, tamo junto. Aí, Nego do Borel, tamo junto, moleque. É nóis. Eu adoro. Eu te amo. Ah, não. O brinquedo já tá fazendo. Tu conhece esse cara? Que te pega de jeito. É, ele mesmo. É a Anitta. É o Nego. É dia 8 de janeiro. No Barra Music, vocês não podem perder. O Rio de Janeiro vai parar, né, Anitta? Nossa turnê, os caras do momento. Olá, gente, tudo bem? Aqui é o Nego do Borel, o boladão naquele pique, junto com o Alexandre Pires. Pires, tô aqui pro cara do rei da voz. Nego do Borel. Tamo junto. Tu conhece esse cara? Que te pega de jeito? Que fura seu bloqueio? Que te rasga no meio? É, é o Nego. É o Nego. É o Nego. É o Nego de vida e de carreira, viu? Tu conhece esse cara? Que te pega de jeito? Que fura seu bloqueio? Que te rasga no meio? É, é o Nego. É o Nego. É o Nego. Parabéns! Novo do meu parceiro, MC Nego do Borel. Meu irmão, que Deus te ilumine mais uma vez, mais um sucesso. Amor, ficar sozinho dá caô. Então me entende, por favor. Amor. Tamo junto, Nego. Um abraço, meu irmão. Se liga na música nova do meu irmãozinho, Nego do Borel, ó. Amor, ficar sozinho dá caô. Moleque, já tá estourada. Sucesso total, você merece. Tamo junto sempre, até debaixo d'água. Amor, ficar sozinho... Amor, ficar sozinho dá caô. Nego do Borel, gostoso, delícia. Mais um sucesso. Realmente, coisa rica. Ficar sozinho dá caô. Amor, ficar sozinho dá caô. Rapaziada, nova música do meu mano, Nego do Borel. Logo mais lançamento. Aí, neguinho. Te amo, irmão. Sucesso pra você. Que Deus te abençoe. Fui. Amor, ficar sozinho dá caô. Nego, tá arrasando com a música nova. Te amo. Amor, ficar sozinho dá caô. Vê se me entende, por favor. Eu sou do jeito que eu sou. Amor. Aí, nego, tamo junto. É nóis. Amor, ficar sozinho dá caô. Amor, vê se me entende, por favor. Amor, fica sozinho dá caô. Vê se me entende, por favor. Eu sou do jeito que eu sou. Se você me deixar, eu vou. Oh, 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 oh. Minha versão. Chupa, nego. Amor, fica sozinho dá caô. Amor, fica sozinho dá caô. Oi, gente. Essa é a nova música do meu amigo, querido Nego do Borel. Ele tá arrasando. Beijos. Amor, fica sozinho dá caô. Vê se me entende, por favor. Amor, fica sozinho dá caô. Beijo, nego. Beijo, nego. Beijo, nego. Beijo, nego.